E a partir de junho, o valor destinado à alimentação para as crianças de até 6 anos, matriculadas na rede pública, vai aumentar quase 70%. Para cada criança matriculada em uma creche, o recurso passa de R$ 0,60 para R$ 1,00 por dia letivo. Para os alunos da pré-escola, o valor sobe de R$ 0,30 para R$ 0,50 por dia.